Olá pessoal, quero dar uma dica para vocês que vêm para o litoral, principalmente lugar de mata atlântica, lugar de reserva ecológica, que aproveita para colocar os pés no chão, na areia, ir na praia, pegar os minerais. Aqui pode ver que é tudo estrada de terra, para evitar esse tipo de situação, porque aqui esse cachorrinho do mangue, também chamado de mão pelada, ele se perdeu na mata e acabou aqui dentro da cidade. E durante a noite, com o farol do carro, ele fica um pouco perdido e às vezes alguém vem em uma certa velocidade e acaba atropelando. Então, aproveita para andar a pé, aproveita para pegar um pouco dos minerais, aproveita para curtir esse lugar de natureza farta. E às vezes alguém pode pensar que o cachorrinho invadiu o nosso local, quando na verdade fomos nós que invadimos a mata atlântica, não é verdade? Então, ajuda também na preservação, ajuda a manter diminuindo a velocidade e caminhando um pouquinho mais a pé, beleza?